E aí pessoal, tudo certo? Bem, no vídeo de hoje teremos uma gameplay de Warframe com meu amigo Luiz Chagas. Infelizmente, o áudio dele não saiu muito bem por causa da qualidade da parte do PS4 e também porque eu ainda não tenho uma placa de captura. Mas relaxa galera, dá pra entender o que o meu amigo fala no vídeo, então sem problema. Bom, sem mais ilongas, vamos pro vídeo. Mas o seu Frost é um lixo. O Frost é bom. Eu não tô reclamando que o Frost... Eu não tô falando que o Frost é ruim. Presta atenção. Presta atenção. Eu não tô falando que o Frost é ruim. É que você que não sabe jogar com ele. Esse é o problema. O Frost é bom pra caramba, mas tem que tá na mão de jogador certo, caramba. Ou seja, eu... Não fala mais nada não. Deixa quieto. Deixa quieto. Bota uma fase aí, vai. Para de reclamar. Você reclama demais, por favor. Para pegar o troféu eu preciso só usar o corpo a corpo. Só usar a espada. Ah, eu tô, cara. Eu tava gastando uma arma aqui, só que a arma ainda mais era um lixo. É, pelo menos é um mendigo que faz você passar vergonha. Ô, louco, hein? Que isso? Você não passa vergonha. Você não passa vergonha aqui. Você não passa vergonha. Ué, caralho. Tá bom. Você não vai dizer que tá danado. Eu desço. Eu desço. Eu não estou danado já. É, que ainda morre. Morro nada morro. Claro que morreu. Lembra quando o Thiago morreu lá? Todo mundo morreu? Caramba, cara. Pô, a gente vai começar ou não? E aí? Como é que faz? Ah, chá. Vamos eu e você fazer uma. Pronto. Quais chaves que você tem aí? Quais chaves? É Void? É Void que a gente vai fazer? Você quer fazer Void, não? Você quer fazer... Eu quero fazer a defesa pra eu ganhar o troféu lá, caralho. Pra ganhar logo o troféu, então faz o seguinte. Então faz o seguinte. Desequipa tudo, você tem que fazer espada. Tá, peraí. Só espada. Também só vou usar espada pra usar. Caracuzão, meu. Tá vendo? Eu fiz sozinho, você viu? Ah, não tô perguntando se você fez sozinho. Eu tô falando pra gente jogar na fase pra eu ganhar o troféu. Pronto. Desequipei as armas. Tô só de espada. Só de espada? Só de espada. Vamos fazer a gente dar maçã aí. Eu aceito ou recuso, aqueles caras? Ah, recuso. Pronto. Mercúrio, chá. Mercúrio, sério? Mercúrio. É, claro. Desequipo me leve uma, não é fácil. Tá bom. Só tá encontrando na alambida lá pra eles pagarem. Rhaenyr. A cor da minha lança aí é mais da hora que a sua. Só dizendo. Aí, como é que dá rasteira? Ah, lembrei. Eu vou ter que configurar o jogo de novo. Tá naquelas configurações novas de Warframe que eu não sei jogar. Sabi. Não, como é que dá pra vocês jogar? Não, como é que dá pra vocês jogar. Não, como é que dá pra eles mexerem. Só demanço aqui. Sabi. fühl tienes capida. Não welpå. verktyle tem já em ver. Não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?